Olá, esse vídeo mostra como funciona uma banca de hetero-identificação. A banca é um procedimento exigido nos editais e que complementa a autodeclaração dos candidatos pretos, pardos e indígenas que concorrem às vagas reservadas. Ela é realizada nos processos seletivos para ingresso nos cursos do Instituto Federal de Goiás. As bancas de hetero-identificação são compostas por três membros, que são os servidores efetivos da instituição. O procedimento de hetero-identificação deverá ser filmado e poderá ser utilizado em caso de recurso. Caso ele se recuse a ser filmado, não poderá mais concorrer pela reserva de vagas. As bancas de hetero-identificação obedecerão aos seguintes procedimentos. Primeiro, o candidato chega na porta da sala, onde vai aguardar o início do procedimento. Vai ser solicitado a ele um documento de identificação com foto e assinatura. Após realizada a conferência, ele poderá entrar na sala de espera, onde ele vai receber um formulário para realizar a confirmação da sua autodeclaração. O candidato vai ter que preencher o formulário com seus dados pessoais, assinar e colocar a data. A única coisa que ele não fará é responder a pergunta da confirmação da autodeclaração, porque isso ele fará na sala do procedimento. Ao entrar na sala, o membro da banca vai passar as orientações ao candidato de como vai funcionar o procedimento. Seja bem-vinda. Sente-se, por favor. Esta é uma banca de hetero-identificação. Por lei, este momento deve ser filmado. É um procedimento simples e rápido. Caso você concorde com uma gravação, você poderá concorrer pela reserva de vagas. Você autoriza a gravação? Sim. Então, por favor, olhe para a câmera, aguarde o sinal, diga seu nome completo e a seguinte frase. Autorizo a filmagem desse procedimento. Eu, Ariadna Silva de Souza Furtado, autorizo a filmagem desse procedimento. Candidata, você confirma sua autodeclaração? Sim, eu me autodeclaro negra. Sendo assim, por gentileza, preencha o formulário registrando a confirmação da sua autodeclaração. Pronto. Muito obrigada. Você está dispensada e pode acompanhar o resultado desta fase no site do Instituto Federal de Goiás, na página do processo seletivo. Ok. Após a entrevista e saída do candidato da sala, a banca vai avaliar a autodeclaração, levando em consideração unicamente o critério fenotípico. O critério utilizado pela banca para esta confirmação é o fenótipo, ou seja, são as características observáveis da pessoa, como textura do cabelo, a cor da pele e os traços do rosto. É importante lembrar que a verificação da autodeclaração indígena acontece de forma diferente. Confira. A banca deverá receber, preenchido e assinado, o formulário de autodeclaração dos candidatos indígenas. Receber também o registro administrativo de nascimento indígena, acompanhado do documento de identificação com foto e assinatura, ou declaração de pertença à comunidade ou etnia indígena emitida pela associação e ou pelo líder indígena da comunidade local, que deverá apresentar contatos e endereços para possíveis verificações. Importante! A avaliação da autodeclaração dos candidatos indígenas é feita levando em consideração unicamente a documentação apresentada. Não há procedimento de filmagem ou avaliação fenotípica. Por fim, é importante destacar que as políticas de ações afirmativas têm como objetivo aumentar o acesso de pretos, pardos e indígenas à educação e promover mais equilíbrio social.